Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Vim com novidades aqui pra vocês. Eu vim trazer mais um fabricante, né? Que aqui já é parceiro do canal. E ele tá aqui com novidades pra vocês. Esses lindos shortinhos jeans. Olha só que lindo ele, gente. O valor de apenas R$ 27,00. Aí lembrando pra vocês, pra quem compra em quantidade bem maior, ele faz o valor a menos, né? Ele, vocês conversando com ele, ele dá desconto. Pra quem compra em quantidade maior. Só que é de R$ 27,00 o shortinho. E tem assim calças. Essas calças jeans ficam de R$ 45,00. Também tem shortinho assim, malha crepe. Olha só, gente. Ele é malha crepe. O malha crepe ele estica muito bem. Várias em estampas, custando apenas R$ 12,00. Tem tamanho M e tem tamanho G. Olha só, estampar linda. Agora pro verão. Custando apenas R$ 12,00. O bom, né, gente, que ele envia pra qualquer lugar do Brasil. Vocês entrando em contato com ele, ele vai fazer a entrega. Onde vocês preferirem que faça a entrega, ele vai entregar, certo? E aí tá com esses lindos shortinho, malha crepe, custando apenas R$ 12,00. Tamanho M e tamanho G. Variedade de estampas, cores. Uma coleção incrível em estampas, certo? E também tem calças cumpridas, assim, ó, com valor de apenas R$ 22,00, essas calças. Ele tem variedade também em cores. Ela tem bolsas nas laterais, elástico no cós. Também é um modelo e um jog, né, com elástico também no tornozelo. Olha só. E o valor custando apenas R$ 22,00, certo? Eu vou deixar aqui os zaps de venda, porque você já não perde tempo, gente. Corre já, entre em contato, façam já o seu pedido. Zaps pra contato é 819-9699-2910. A quantidade mínima de peça são 20 peças pra entrega. A partir de 20 peças, ele já entrega, tá bom? Podem surtir as mercadorias entre calças, shorts, certo? Entre em contato com ele, adquiram já de vocês. Tchau, tchau. Boas compras pra vocês, gente. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.